que existe. Para, para, para. Mônica, só um instantinho, olha só. E aí, pessoal? Eu sou o Jones. E eu sou a Mônica. Bem-vindos ao nosso canal Vivendo em Portugal. Antes de mais nada, deixa o seu like aí no vídeo para poder estar ajudando a gente. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações, que toda vez que tiver vídeo novo, vocês vão ficar sabendo aí. O vídeo de hoje, a gente quer falar sobre o que está acontecendo com a gente. Primeiro de tudo, desculpa a nossa cara de exausto, de cansado, mas é porque desde que nós mudamos aqui para o apartamento novo, nós não descansamos. Nós trabalhamos a semana inteira. No sábado, a nossa folga, no caso hoje é sábado, nós tiramos o tempo para gravar o vídeo para vocês todo sábado. E no domingo a gente posta o vídeo para vocês, depois de uma longa jornada de 12 horas de trabalho. Né, Mônica? Sim. Das 8 da manhã às 9 da noite. De 8 da manhã às 9 da noite. Então dá 13 horas. É. E também, esse vídeo de hoje vai ser um mix mesmo de algumas coisas que têm acontecido. Para começar, nós vamos falar a respeito do quarto que nós disponibilizamos. As pessoas têm entrado em contato e perguntando sobre valores e maiores informações. Sobre valores, a gente ainda não definiu, mas a gente quer deixar claro que nós vamos colocar um preço abaixo do que existe. Para, para, para. Mônica, só um instantinho. Olha só. A questão do quarto, muitas pessoas estão perguntando para a gente, querendo arrendar ou para morar, tipo, como se fosse definitivo. Na verdade, nós falamos no vídeo anterior que o quarto é simplesmente para receber vocês, inscritos do canal, para ter um apoio até vocês estabilizarem algum local, arrumar um apartamento, arrumar uma casa ou algum outro lugar. Aqui é para receber vocês inscritos do canal. Não é, Mônica? E aí, sobre o preço, nós vamos procurar fazer um preço mais acessível do que tem aí que existe no mercado. A gente ainda vai preparar o quarto, né? E devido a essa situação que o mundo está passando, de pandemia, tem muita gente que está querendo vir, mas não pode, infelizmente, nesse momento não pode, que teve passagens adiadas. Inclusive, nós temos amigos no Brasil que eram para ter vindo e não conseguiram devido a pandemia, né? Isso. Estou enrolando a língua hoje. E, assim, então o ideal que eu peço para vocês é que quando tudo se normalizar e vocês conseguirem definir a data da vinda de vocês, aí sim vocês entrem em contato para a gente poder estar negociando, passando valores e já reservando esse período para vocês. Olha só, gente, para vocês entrarem em contato com a gente, nós deixamos aqui embaixo o meu Instagram, o Instagram da Mônica e também eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, o nosso e-mail, para quem não tem Instagram, contactar a gente por e-mail. Houve alteração na legislação aqui em Portugal, né? Devido ao estado da pandemia que nós estamos passando. Houve um aumento de casos em Lisboa e, com isso, o governo teve que fazer algumas modificações aí quanto a receber voos, né? Foram liberados alguns voos, né? Só que voos do Brasil para Portugal tem algumas restrições, ou seja, só vem voos de São Paulo e do Rio de Janeiro. Correto, Mônica? Sim. E detalhe, o turismo não está liberado para quem está vindo do Brasil. Somente pode vir quem é nacional, quem tem nacionalidade, quem tem cidadania, quem é estudante, né? Que tem os casos específicos, que são estudantes que estão devidamente matriculados nas instituições de ensino. E também, para reagrupamento familiar. Tem outros casos, mas nós não vamos nos aprofundar nisso. Mas, de antemão, para turismo, por enquanto, nesse momento, está encerrado, está fechado. Não há possibilidade de você vir como turista do Brasil para Portugal. Vamos lá. Estamos passando por uma experiência meio assim que complicada, né, Mônica? A questão da nossa mudança de residência. É. O que que acontece? Onde a gente também está querendo disponibilizar o quarto, que é uma das situações. Aqui, a dificuldade, quando a gente chega, de arrendamento, de conseguir o seu local para ficar. É. A gente já falou em outros vídeos. Existe. E também, nós, aqui, a gente fala, ah, burocracia do Brasil. Tem muito. Aqui em Portugal, também, a gente está tendo esse tipo de dificuldade em algumas questões. Está tendo esse tipo de burocracia e tem muito isso. E a gente já sentiu isso também no primeiro apartamento. Que nós ficamos lá, que é o pedido de ligação de água, luz e gás, né? Isso demora, um pouquinho aqui. Lá no outro apartamento, nós ficamos cinco dias no escuro, sem água, sem gás, e estamos tomando banho no hostel, né? Sem internet também. Não tomava banho todo dia, né? E detalhe, ela estava, na época, era muito frio, estava frio, né, Mônica? É. Então, a gente mudou para esse apartamento aqui. Graças a Deus, tem energia, água e gás. Água e gás. Porque o senhorio deixou ligado, mas... Até nós transferimos a nossa para cá. É, está transferindo para o nosso nome, no caso. No nosso nome, é verdade. Só que, a gente encontra um pouquinho de burocracia nisso, por quê? Portugal tem uma coisa boa em relação... Ao Brasil. Ao Brasil. É, não, eu falei uma coisa boa como se tivesse só uma coisa boa, né? Nesse sentido, né? Nesse sentido. Nesse sentido. O que acontece? Pelo menos, na nossa região que nós vivíamos, a gente só tem uma fornecedora de energia, que no caso do Pará, seria a Celpa. A Celpa. Então, nós não temos concorrência e nós não temos a possibilidade, se achar ruim aquela prestação de serviço, a gente trocar, né, de empresa, de fornecedora. Aqui não, aqui já tem essa facilidade. Até mesmo porque energia é um bem essencial, né? E, por ser um bem essencial, não há fidelização quanto as operadoras de distribuição de eletricidade aqui em Portugal. Isso. Então, aqui tem essa concorrência. O que, como não tem fidelização, você pode estar trocando. Se uma te faz uma proposta melhor daqui a um mês, você pode trocar. Se a outra fez, você pode trocar. Isso não tem problema. Já diferente da telefonia, que a telefonia, ela tem fidelização. E é o que tem nos dado uma dozinha de cabeça, né, Mônica? Exatamente. Então, o que acontece? A gente tá, eu acho que já tem 15 dias, mais ou menos, que nós estamos aqui, né? Já tem, tem. E nós estamos, nós fomos já umas duas, três vezes, né? Tentar fazer essa troca, passar energia, gás e água aqui pro nosso nome. E nós estamos encontrando algumas barreiras, algumas dificuldades, que eu vou contar, tentar resumir a história que aconteceu pra vocês entenderem um pouco. Aí eu fui tentar fazer o desligamento do apartamento anterior e fazer a transferência do nome da pessoa que tá aqui nesse apartamento pro nosso. Então, a gente tá encontrando algumas dificuldades pra fazer o desligamento de lá. Já tem um porém, porque como a gente também já falou em vídeos anteriores, se você não manda a leitura pra eles da sua energia todo mês, eles fazem leitura de energia e gás, né? Por estimativa. Eles fazem por estimativa. Então, vieram os valores a mais e a gente tem um valor pra ser ressarcido. Praticamente o dobro do que a gente consome. É. Então, a gente ia acabar perdendo esse valor a ser ressarcido porque simplesmente a gente ia solicitar o desligamento. E aí eu achei que nesse desligamento eles iriam lá e eu fazia a leitura e fazer o cálculo do que nós teríamos de saldo pra fazer essa devolução. Mas, não acontece isso. Se você simplesmente pediu o desligamento, é feito o desligamento e depois você não tem direito a ser ressarcido desses valores. E, inclusive, também essa leitura próxima, ela lhe faz por estimativa e você tem que pagar a mais. Você teria o direito de receber valores, né? Aí, se você não fizer a leitura, não passar a leitura pra eles, você vai perder o direito daqueles valores e eles vão fazer outra leitura por estimativa daquele período que tá excedendo pra você poder pagar. É, pra fazer o encerramento do contrato. Então, assim, aí, graças a Deus, conversando lá, eu consegui obter essa informação e a gente vai fazer novamente, vai ter que voltar lá na segunda-feira, porque nós vamos ter que passar lá no nosso apartamento anterior, fazer a leitura, tirar foto e voltar lá pra passar pra eles, pra poder fazer o desligamento e aí eles vão calcular depois isso e vão proceder a devolução que eu também ainda não sei. O ressarcimento. É, o ressarcimento que eu não sei como é que funciona. A questão da água também, eu liguei no 800 deles e, a princípio, lá na informação na porta, eu falaria que a gente teria que ligar pra agendar pro período da tarde. Quando eu liguei, ela falou, não, 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 não é possível, não tem como nesse período, tá, essa fase tá muito difícil, muito complicado, não é possível. Lá fala que a marcação é pra tarde, mas no 800 eles não querem atender. Aí eu falei, mas como é que eu faço pra solicitar o desligamento e a transferência lá? Olha, você vai, você vai ter que entrar no site, imprimir o formulário e anexar. Eu falei, ah, mas aqui é um pouquinho mais complicado, eu não tenho impressora. Enfim, aí com tudo isso, ela abriu a sessão de eu fazer o formulário sem, sem tá assinado, né, preencher todos os dados lá e enviar pro e-mail deles. É, coisa também que tá pendente que nós vamos fazer tanto pro desligamento de lá, quanto pro, pra transferência daqui. E já a ligação de energia também, estamos travando. Porque fomos lá, foi um rapaz, nos atendeu, que é de uma empresa. Que não vamos setar novos. É, e ele falou pra mim, olha, vamos fazer tal certinho e pro gás você tem que pagar a inspeção de 60 euros. Eu falei, não, mas pelo que eu saiba até agora, porque no primeiro apartamento não tinha o... Não tinha um relógio, um medidor do gás. Isso, e lá nós pagamos 50 euros pra eles... 60 euros. 60? Ou 60. Pra eles instalarem. Aí eu falei assim, mas lá onde a gente tá, já tem. Já tá funcionando. Já tá funcionando, já tem, não é necessário não, é necessário. E, ou você tem a opção de pagar a vista quando eles vêm fazer a inspeção, a ligação. Ou divide na fatura. Ou divide na fatura. Só que daí, essa fatura te dá uma certa fidelização, que eles dividem em 12 meses, Então, você tá preso a eles 12 meses, enquanto você tá pagando aquele, né... Aquela inspeção do gás. Só que a gente falou, mas não tá certo, ficamos, né, contestando e tal. Voltamos lá, fui na outra empresa conversar, e aí conversa vai, conversa vem, e eles falaram, Não, a inspeção aqui, ela é válida por 5 anos. Se ainda tiver dentro do prazo, ela estiver vigente, você não precisa fazer outra inspeção, Consequentemente, você não precisa pagar. O rapaz daí, tem alguns lugares que falta informação, gente. Eles não dão as informações, omitem informações. A verdade é essa, né? É, já nesse lugar, o rapaz falou, me atendeu, foi explicando certinho, ele viu, ele achou, Ele achou que eu tava sendo enganada pela outra pessoa que tinha me atendido e tal. Falei, olha, faz o seguinte, eu falei, como é que eu vou descobrir se tem inspeção, se não tem? Porque eu não tenho acesso à antiga equilina e tal. Eu falei, não, eu vou te passar o 800 da Lusitane Gás, e você vai ligar lá. E vai passar a morada, vai passar tudo certinho, e eles vão te dizer se tem inspeção vigente ou se não tem. Sim. E assim eu fiz e liguei. Aí o rapaz falou, não, não tem inspeção aí, foi feito inclusive esse ano. Ou seja, o rapaz da operadora de energia que a Mônica foi primeiro, né? Que ela foi lá pra poder conseguir transferir a energia pra cá. Entendi. Ele falou que tinha que fazer a inspeção. Ele não deu essa informação, ficou sem passar essa informação pra Mônica, de que ela poderia muito bem ligar no 800, ou até mesmo ele lá, pelo sistema, ele poderia verificar. Talvez ele poderia verificar isso. Então, ele saberia muito bem dessa informação. Isso. Né, Mônica? Então, o que acontece? Faltou informação, ou seja, quase, entre aspas, né, caímos em um golpe. Perderíamos 60 euros, né, que era o valor da inspeção, por falta de informação prestada pelo servidor dessa empresa de distribuição de energia. Gente, e 60 euros aqui, a gente faz muita coisa com 60 euros e ia fazer falta pra gente. Aí, como ele tinha me passado o WhatsApp dele, na hora que eu fiquei sabendo que tava válida a inspeção, eu mandei mensagem pra ele e falei, olha, lá tem a inspeção, não é necessário a gente fazer o pagamento. E eu já tinha assinado o contrato com eles. Eu quero saber como é que vai ser feito, porque eu não vou pagar esses 60 euros, não vou pagar esses 60 euros. Se for o caso, eu volto aí segunda-feira e nós vamos rescindir esse contrato, porque não tá certo. Tal, ele tentou argumentar algumas coisas, enfim. Agora, pra vocês verem que durante esse período todo nós não conseguimos ainda resolver nada. E nós vamos voltar lá na segunda-feira pra verificar como é que nós vamos resolver essa situação. Estamos por experiências amargas e estamos mostrando pra vocês o caminho certo. Ou seja, faça o que eu digo, não faça o que eu faço, né, Mônica? É, tentar evitar dor de cabeça, né, tentar que as coisas saiam, corram melhor, né. Isso. E, assim, esse vídeo hoje a gente tá falando uma mistura do que ocorreu com a gente. E aí eu queria aproveitar aqui e comentar rapidinho com vocês outra ocasião que a gente falou no vídeo dos 5 erros. Dos 5 erros que nós colocamos. Sobre a minha abertura de atividade, que talvez eu ia receber uma multa, uma coima. Gente, ela veio. Ela veio. A comunicação de 400 e poucos euros. Já assustei. Aí, passei pra contabilista, que é a contadora, ela fez o recurso, né, aí eles baixaram pra cento e poucos euros, mas aí ela fez o recurso pra ver se vem zerada. E tô aguardando, aguardando esse parecer deles ainda. Gente, aí nesse tudo que vai acontecendo com a gente, eu sei que aí no Brasil tem muita gente ansiosa, assim como nós ficamos ansiosos pra vir. E aí, diante dessa pandemia, com tudo isso... Acaba que a gente fica mais ansioso ainda, né, Mônica? É. Sonhos são retardados, adiados ou cancelados, assim como eu falei, tem uns amigos, tô querendo trazer também a minha filha, isso também tá me agoniando. E tem, às vezes, vocês, a gente, a gente, vocês, nós, seres humanos, a gente fica na dúvida das coisas, preocupado... Quanto a incerteza, né, Mônica? É, preocupados e querendo que a gente aqui consiga passar alguma informação pra vocês que estão aí. E todo mundo, às vezes, fala, ah, tem muita dificuldade, que tem risco, é difícil. Mas eu quero até deixar aqui, hoje, a letra da música do Raul Seixas, que é uma mensagem, que deixa como uma mensagem positiva pra vocês, que é uma coisa que eu acredito também, e hoje eu tava ouvindo ela, ela me falou, tocou em mim, referente a isso. Que é uma partezinha que fala, Queira, basta ser sincero e desejar profundo. Você é capaz de sacudir o mundo. Tente outra vez. Tente e não diga que a vitória está perdida. Se é de batalhas que se vive a vida. Tente outra vez. Desistir jamais, gente. Nunca desista dos seus sonhos. Porque só você é que pode fazê-lo se concretizar ou não. Então, gente, vamos lá. Olha só, nós estávamos fazendo uma série de vídeos das cidades vizinhas, aqui ao redor de Aveiros, né? E eu gostaria que vocês comentassem aqui embaixo, também pra gente, dando mais sugestão de outras cidades pra gente poder estar visitando. Outra coisa, pessoal. Não se esqueçam aí de deixar o like pra poder ajudar a gente. Né, Mônica? É. Porque a gente está adorando estar respondendo vocês aqui nos comentários. Ou seja, a gente tenta responder todos os comentários aqui das pessoas. Beleza? Então foi isso. Um mix de informações hoje, né? Um mix de informações. Espero que tenhamos contribuído de alguma maneira, né? Espero que vocês extraiam algo produtivo desse nosso vídeo. Nós estamos muito cansados, gente. Hoje nós tiramos o dia pra descansar. Foi o primeiro dia que nós ficamos em casa mesmo, curtindo o apartamento novo. E é isso aí, gente. Um beijo do Jones. Um beijo da Mônica. E até domingo que vem. Tchau, tchau.